Olá, gente, tudo bem? Eu vim trazer pra vocês nesse vídeo, nesse vídeo que eu vou fazer hoje, quatro formas que eu conheço pra fazer o anel mágico, tá? Vamos primeiro a tradicional. A tradicional é, pego a minha linha, laço no dedo aqui, faço esse xizinho, seguro, pego a minha agulha, laço a linha, trago pra frente, faço um pontinho. Esse é o tradicional. Aí, colocamos quantos pontos nós queremos aqui. Normalmente, seis. Vou fechar, vou pegar esse fio que ficou aqui, vou puxar e fechar o meu anel. Eu gosto de passar sempre o fio aqui, quem vê meus vídeos, porque eu uso como marcador. Aí, aqui faz normal, digamos, que eu vou fazer aqui um aumento, né? Seis aumentos. Essa é a forma tradicional, tá? Vou fechar aqui e finalizar, pra gente depois ver a diferença dos outros. Vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Então, essa é a forma tradicional. Outra forma parecida com a tradicional, que é... Passo uma e mais uma. Passo duas vezes aqui, ó. Ó, duas vezes e esse meu fio fica aqui. Segura aqui, introduzo na minha linha e tiro com um ponto baixo. Venho aqui e vou colocar seis. Vou ver aqui qual que é que eu tenho que puxar. É essa aqui. E essa aqui é a que vai fechar o meu anel. Então, eu vou vir nessa aqui, ó. E vou ver aonde que eu consigo puxar essa aqui. Qual lado que ela está. Ó, não é esse lado. Então, é esse outro lado aqui, ó. Então, eu vou puxar ela aqui, ó. Ó. Eu vou puxar pra que ela feche o meu anel. Vou puxar bem pra que ela feche. Aqui, eu vou... Esse fio aqui que ficou, eu vou puxar a outra aqui, ó. E fechei. A vantagem desse fechamento aqui é que não vai abrir o seu anel. Porque ele já fez um nó. O terceiro fio que a gente enrolou no dedo, ele fez um nozinho aqui. Então, ela não vai abrir. Essa é a vantagem desse fechamento. Então, aqui eu vou fazer um aumento pra ficar tudo igual, pra gente ver a diferença. E essa também você já pode cortar aqui, porque ela não vai escapar o fio, tá? Porque ela já fez um nozinho. Aí, aqui... Eu vou tirar. Ó. Então, essa foi a que eu fiz com dois fios. Aí, agora, a outra é fazendo com dois pontos. Vou fazer um... E... Vou fazer um ponto aqui. Ó, um, dois. Fiz dois pontinhos. Aí, aqui, nesse ponto aqui, eu vou colocar... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E... Seis. Agora, eu vou fazer um aumento aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou fazer um aumento aqui. É... Um... Têm... Um... Vou fazer esse outro. Um... Um... Têm... Vamos lá. Ó, essa é a outra forma com dois pontos. Quem não consegue fazer, na verdade, o anel mágico tradicional, essa aqui seria uma boa dica. Desvantagem que eu acho, você não consegue fechar aqui, ó, o buraquinho, ele sempre vai ficar abertinho. Outra forma é fazendo da seguinte maneira. Vou fazer um, dois, três. Três correntinhas, uma correntinha pra subir. Aí, ó, aí aqui eu vou fazer um, dois, e três. Vou virar aqui. Três. Quatro. Cinco. E seis. Seis. Meu último pontinho aqui. É que agora eu vou fazer seis aumentos pra gente ver como que vai ficar. E aí E aí E aí E aí E aí Vou fechar com ponto baixíssimo aqui. Ó, deixa eu mostrar de pertinho pra vocês verem. Se caso você quiser fazer essa forma e não quer que fiquem os buraquinhos, a hora que você volta, você faz da seguinte forma. Ó, vou fazer um, dois, três. E um pra subir. Aí, aqui eu vou fazer um, dois, três. Vou vir aqui, virar. E vou virar aqui, ó. Ó, não tem esse ladinho do avesso aqui, ó. Então, você pega aqui, ó. Ó, esse aqui, esse ponto é desse ponto aqui. Então, vou pegar esse aqui, ó. Ó. Um. Deixa eu apertar um pouquinho mais aqui. Ó. Ó, vou virar aqui e vou pegar o avesso. Um. Vou pegar o outro avesso aqui, ó. Dois. E o outro avesso aqui, ó. Três. Então, agora eu vou fazer seis aumentos. E o outro avesso aqui, ó. E vou fechar com ponto baixíssimo. E o outro avesso aqui, ó. E o outro avesso aqui, ó. Então, é o mesmo, só que aqui ele ficou com os buraquinhos, ó. Aqui não. Porque eu peguei o avesso dele, ó. Aqui tá as formas que eu conheço, né? Pode ser que logo que apareça mais alguma eu mostro pra vocês. Mas essa é as formas que eu conheço de fazer anel mágico, tá? Aí, você vê qual você mais se adapta. Tá? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se ficou alguma dúvida, me chama que eu explico novamente. Ensino, faço vídeo. Tá? Se vocês gostaram, dá aí se eu gostei. Se você já sabia, fala aí se você já sabia. Se você tem uma outra forma ou quer aprender uma outra forma, diz que eu vou atrás. E a gente, eu trago aqui pro canal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até.